A quadra da Gaviões, que fica no Bom Retiro, zona central de São Paulo, ficou pequena para o bando de loucos que foi acompanhar o jogo de lá. A quadra da Gaviões da Fiel ficou lotada. O motivo é simples. O Corinthians foi para a final do Campeonato Mundial Interclubes da FIFA. O adversário do outro lado do campo era a equipe inglesa, Chelsea. Mas nada intimidou os torcedores corintianos que acordaram cedo para assistir ao jogo, direto de Okohama, no Japão. Minutos antes de começar a partida, teve gente que arriscou um palpite. 1 a 0, 1 a 0. Pouco mesmo. Gol do Sheik. Eu acho que 2 a 0 do Corinthians. Gol de quem? Jorge Henrique e Guerreiro. Mas quando a partida começou, o nervosismo tomou conta. Os torcedores sofreram a cada lance. Segundo eles, a emoção de torcer para o time é diferente. Não dá para explicar só quem é corintiano, quem vive do Corinthians, é que consegue me entender, saber o que eu estou sentindo. Durante o intervalo, achamos um torcedor preocupado. Não com o jogo, e sim com o coração. 15 por 6 está bom. Mas também está 15 por 6, porque a gente está no intervalo, né? É, deve ter dado um piquezinho ali, mas já tomei dois remédios também, está sossegado, está sossegado. O jogo recomeça e a expectativa aumenta a cada minuto. A torcida tenta no lance e aguarda o desfecho da jogada. Paolo Guerreiro marca. Corinthians 1 a 0. A quadra da Gaviões ficou pequena. Alegria que contagiou o padre corintiano. A partir daí, a festa não parou mais. Aqui na quadra da Gaviões da Fiel, a festa começou cedo. Os torcedores chegaram por volta das 6 e meia da manhã. Agora é só a festa. Eles estão comemorando o bicampeonato mundial, que pode ser um dos títulos mais importantes na história do Corinthians nos últimos 102 anos. Nossa, quanta gente. Onde você assistiu o jogo? Eu assisti o jogo em casa, junto com o meu pai e meus irmãos. Quietinho e prestando atenção em tudo. Prestando atenção em tudo. Agora, foi uma festa não só aqui em São Paulo, não só lá no Japão, no interior do estado também. Eu cheguei aqui em São Paulo no final da tarde, ainda tinha carro com bandeira, gente buzinando. Foi uma festa, olha só para você ver. Até quem não é corintiano teve que participar da festa, viu? Ah, será que quem não é corintiano participou? Eu vi muita gente mal-humorada com a quantidade de barulho, de confusão, gente reclamando que não tinha conseguido dormir. Não foi todo mundo que gostou, não, eu acho. Pois é, foi obrigado a participar da festa, não teve jeito. Olha só as imagens, você está vendo aí a multidão. Como essa torcida é bonita, né, Regina? Eu acho. Você pega aqui em São Paulo o Corinthians, tem lá no Rio de Janeiro o Flamengo também, que é uma torcida sensacional. Eu já fui assistir uma partida lá junto com o pessoal da Gaviões, da Fiel. O pessoal não para um minuto, é muito bacana mesmo. Você falou que a torcida é bonita, eu tenho uma amiga que falou que todos os bonitos foram para o Japão. Aqui só sobrou o resto como a gente, assim. Mas para falar sobre essa vitória tão esperada pela torcida, convidamos o comentarista esportivo Marcelo Bianconi. Bom dia, Marcelo. Em algum momento você duvidou da vitória do Timão? Não, oi, Regina, mais uma vez. Não? Então, lembra que uns 20 dias atrás você me perguntou se o Corinthians tinha condições de ser campeão? Eu falei que sim, porque o jogo era jogado, não era um Barcelona. Isso mesmo. O Barcelona é o diferencial hoje do mundo. Qualquer time que fosse enfrentar o Barcelona hoje seria muito difícil. O Corinthians e o Chelsea, o Corinthians e qualquer outro time da Europa, até o Real Madrid, o Corinthians ia jogar de igual para igual, porque a forma de jogo dos outros times, com exceção do Barcelona, o Corinthians podia enfrentar de igual para igual. E ontem, como o Douglas disse, parecia que o Corinthians estava jogando no Pacaembu. Acho que essa força da torcida foi muito legal para os jogadores. Eles entrarem ligados, focados e partirem para cima do Chelsea. Agora, Bianconi, o Corinthians ganhou, levamos o título. Agora, o lado ofensivo do Chelsea criou várias chances de gol também para o time. E aí, o Corinthians mereceu mesmo esse título? Sim, olha, eu acho que foi uma grande partida. O Hazard joga muito, a gente tem que destacar isso aí. O Mata joga muito. E o Fernando Torres estivesse mais inspirado, porque ele recebeu várias bolas dentro da área e ele não conseguia só definir. Mas é um time massa. O Lampard jogou muito bem, o Ramírez bem. E acho que o monstro do Chelsea foi o Davi Luiz. É um brasileiro que é corintiano, joga no Chelsea, né? Sentiu muita tristeza no final da partida, que queria esse título. Mas é corintiano, mas ele jogou muito. Então, quer dizer, como o time do Chelsea foi muito bem, tinha que aparecer uma paredona ali, né? E apareceu que foi o Cássio. O Cássio foi fundamental. Se não fosse ele, na minha opinião, no primeiro tempo, viraria 2x0 para o Chelsea. E eu acho que seria muito difícil buscar essa desvantagem depois. Tá certo. Bianconi, olha, a qualquer momento você volta para conversar com a gente e falar sobre o timão aqui. Porque a grande expectativa é a chegada do Corinthians amanhã cedo, né? Isso, aí fica um aviso, né? A gente viu o carinho que o torcedor tem na saída do Corinthians. Vai um aviso, com certeza, eles já estão se mexendo, né? A Infraero, a Polícia Militar, o Corinthians já está avisando, a Infraero já está avisando que o time não vai ter contato com a torcida no aeroporto. Mas eu acho que o bando de loucos vai ir para lá e vai ser uma confusão mais uma vez. Vão ter que arrumar alguma estratégia para que não atrapalhe a vida das outras pessoas que estão ali para pegar um voo como um passageiro comum, né? É verdade. Ô, Bianconi, agora são 9 horas 10 minutos. Quero convidar você, quem nos acompanha e a Regina também, porque o nosso colega, o repórter Luiz Ceará, ele foi acompanhar o jogo em uma loja do time no Parque São Jorge, lá na famosa Zé L, na Zona Leste de São Paulo. Por lá, Bianconi, a emoção foi grande e tomou conta dos corintianos. Vamos acompanhar. Alô, galera do Se Liga Brasil. Tudo bem com vocês aí? Gostei muito de sexta-feira, hein? Mas olha aqui, pouco mais de sete e meia da manhã, festa para todo lado, claro, para receber o Corinthians. E olha essa aqui, onde nós estamos entrando. Festa é festa, vem cá. Vamos lá, vamos mostrar. Olha lá, olha o que é corintiano. Dá uma olhada. Vamos ver. Eu vou mostrar aqui a festa. Olha só. Alegria e ansiedade. Coração explodindo, caras assustadas. O jogo rolando e o goleiro Cássio fazendo a defesa do jogo. O corintiano sentia pressão e o perigo do Chelsea. O torcedor cantava no Brasil, mandando suas energias para o Japão. Jogo como a Fiel gosta. E aos 34, Paulo Guerreiro marcava seu nome para sempre na vida dessa nação. E tem mais um milagre de Cássio. Aos 40 minutos. E o Corinthians campeão. Campeão não. Bicampeão. Isso aqui é amor. É coração. Isso aqui é tudo. Eu sabia, eu já sabia. Eu amo meu time. Vai, Corinthians. A RedeTV está mostrando com exclusividade a primeira camisa com o símbolo de campeão, de bicampeão do mundo. Camisa oficial do Corinthians. É a primeira que está sendo confeccionada de milhares que vão ser lançadas na praça. Como a camisa ficou bonita. Vai vender feito água, né, Bianconi? Agora, o jogo foi a cara do Corinthians, né? Com direito a gol anulado por conta de impedimento. Catimba para conseguir um pênalti e até cartão vermelho. Precisava ser assim. Não podia ser mais tranquilo? É, os corintianos costumam dizer isso, né? Se não for difícil, não é Corinthians, né? Então, foi um jogo bem disputado. No final, um gol anulado, mas bem anulado do Torres, né? E histórias muito legais, assim, em campo, né? O futebol, ele tem um pouco dessa coisa de cinema, sabe? De histórias, assim. O Cássio que veio desacreditado, ninguém sabia quem era ele. Foi muito bem na Libertadores. Depois parece que deu uma apagada. No finalzinho do título mundial também aparece numa hora tão importante. Danilo é um monstro, joga muito, aparece nas horas que o time mais precisa. O Guerreiro, que teve aquela contusão no joelho. O Corinthians comprou ele por R$ 7,5 milhões do Hamburgo. E um valor até baixo de mercado mundial. Aí o Lucas, por exemplo, de São Paulo, foi vendido por R$ 120 milhões. De reais. O Guerreiro, o Corinthians pagou por ele R$ 7,5 milhões. E uma contusão no joelho. Muita gente, será que joga? Será que não joga? Ele veio com fama até de bad boy lá da Alemanha. No Brasil. Então, são várias histórias, né? Paulinho. Alguns monstros aí que vão passar para a história do Corinthians, Regina. Ok, Biancone. Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Legal. Um abração para vocês. E legal estar aqui no Se Liga Brasil. A gente que agradece.